E aí galera beleza sejam todos bem-vindos ao canal informático com sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do notebook positivo Duo C4128 a dica sobre como você inserir símbolos especiais no teclado do seu notebook funciona assim eu vou abrir aqui o Chrome que é onde eu estou utilizando aqui para esses testes mostrando as digitações você pode notar que o seu teclado ele tem desenhos vários desenhos aqui nas teclas isso serve justamente de apoio para você entender que essa técnica aqui o 2 ele tem a possibilidade de ser inserida o 2 o arroba ou aquele 2 a 4 tem aqui a possibilidade de você colocar o 4 o acento ali a opção de cifrão um símbolo e esse outro um Ezinho aqui que eu não sei qual o nome dele muitos deles eu não sei o nome deles mas são acentos especiais então o que você faz você precisa de qualquer um desses aqui que estão nesse desenho você tem alguns apoios por exemplo a tecla que dois se eu aperto uma vez eu coloco 2 se eu uso a tecla shift que essa setinha para cima eu consigo colocar o arroba só que ela tem mais uma opção lá nela e aí você vai repensando como é que eu vou fazer vou usar o shift do outro lado então coloco aqui e ele de novo colocou o arroba e você não chega nessa terceira opção essa terceira opção ela é ativada por uma tecla que eu já vou mostrar para vocês lembrando que se você não for inscrito no canal já faça sua inscrição ative também o Sininho porque assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos e com certeza essa ação vai ajudar muito o nosso canal a continuar crescendo então não esqueça de você ativar o que você vai fazer agora é o seguinte você vai agora acessar uma tecla chamada altgr vou deixar ela mais pertinho aqui ó altgr ela já tá aqui ó altgr a tecla que nós precisamos ela vai sempre ativar o terceiro caractere da opção então temos aqui altgr e eu vou lá altgr no número um ele colocou ali ó o número lá em cima altgr 2 altgr 3 altgr 4 são símbolos especiais ó símbolos diferentes altgr 5 altgr 6 altgr 7 não fez nada altgr 8 nada altgr 9 nada então pode ver que ele tá aqui mas temos mais outras mais para o canto altgr 10 depois do zero ali altgr altgr nessa não fez nada aqui também aí aqui mais para baixo tem essas de números ordinais aqui ó então altgr número de não feminino altgr número de não masculino e você vai sempre colocando a terceira tecla todas elas que tiver um desenho aqui você vai conseguir colocar esse terceiro item todas elas que se tiveram um terceiro você vai colocar com altgr vai conseguir colocar essas opções ó então quando tem ali você vai utilizar o altgr para colocar algum tipo de símbolo diferente ou que está a mais que não seria possível colocar com a tecla shift é assim que você vai fazer no seu dispositivo bom pessoal a dica do o vídeo de hoje era essa se você gostou deixa um like no vídeo compartilhe com seus amigos e até a próxima